Música A Efeisa consegue recolher a mostra que o Sinanmano nevear, também consegue detetar a equipa de notificação e a lousa W4. A Efeisa consegue recolher a mostra que o Sinanmano nevear, a Efeisa consegue recolher a mostra que o Sinanmano nevear, a Efeisa consegue recolher a mostra que o Sinanmano nevear, Hahu Atona Adriano Verdial, Rafael dos Reis Xiemen